Como vocês gostam muito de fake food, tá aqui mais uma, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses macaroons falsos, totalmente falsos como sempre, é fake food né, então tem que ser. E hoje como vocês podem perceber também eu tô sozinho porque eu mandei meu irmão numa emissão muito especial. Olá pessoal, hoje eu estou aqui num cenário diferente aqui pra trazer a fake food pra dois convidados super especiais provarem. Será que eles vão descobrir do que é feito? Eu acho que eles vão matar fácil. Vem convidados? Oi! Oi! Tudo bem? Oi, tudo bem. Você conhece a Nilce e o Leon? Tudo bem, tá passando aqui aí. Eu sou ruim de saber coisas, tá? Eu não sei se eu vou saber não, mas tudo bem, tamo aí. Não, eu acho que pela cara vocês vão matar super fácil. Essa é uma das fake foods mais fáceis que a gente já fez aqui no canal, ela é fácil de descobrir e é fácil de fazer. É chegada a hora, vamos provar a fake food que a gente não sabe o que que é. Tem até papel pra pegar, Nilce. Isso é bom, né? Não vai sujar a mão. Macarons. Eu posso comer isso? Pode, não tem lactose e não tem carne. Sério? Caramba, que coisa linda! Qual que você quer? Eu quero de chocolate. Você não sabe se é chocolate, é fake food. Pode ser feijão. Sério? Eu acho que é chocolate. Tem cheiro de mocotó. Eu não sei qual cheiro que o mocotó tem, eu desculpa. Balmília. Eu tô com o nariz meio entupido com o lado acondicionado, eu não sei o cheiro. Eu vou provar. É geléia de mocotó? Não sei, é bom. O que que é? Hum, pera. Maria mole? Tiramisu. Vai, 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 vem. Nunca comi. Pera, tá vindo, eu sei o que que é. Posso dar uma dica? Hum. Vai em bolo. É glacê de bolo? Glacê de bolo. É, pasta americana. Só a pasta americana ficou muito bom. Parece geléia de mocotó. Agora que o Leon e a Nilce já provaram aqui, já descobriram do que é feita, o André vai mostrar como faz, né? Porque daí você vai poder fazer na sua casa e enganar os seus amigos também. Poxa, Nilce, mocotó. Eu, na verdade, nunca comi mocotó, então eu não posso falar nada, mas eu vou ensinar vocês a como faz agora. Basicamente, essa receita é como brincar de massinha lá no maternal. Todo mundo já passou por essa fase. É uma fase boa, né? Não tem que trabalhar, é muito bom. E o único ingrediente que a gente vai usar é pasta americana colorida, né? Talvez corante, se você tiver uma pasta americana branca. Aqui a gente tá fazendo três macaroons com cores diferentes, só que o recheio ali é a mesma cor, só que um pouquinho mais escura. Pra começar, a gente vai fazer bolachinhas então com a pasta americana, que essa vai ser a parte de fora, no caso. Vai amassar ali pra ficar tipo uma bolachinha mesmo. Faz duas metades pra fazer a parte de cima e a de baixo. Pra ficar mais parecido com o macaroon de verdade, a gente vai pegar e vai fazer uma minhoquinha. Todo mundo sabe o que é uma minhoquinha, né? Com pasta... Né? Todo mundo sabe, pelo amor de Deus, né? Faz uma minhoquinha, enrola em volta da bolachinha e com a ponta da faca a gente vai fazer alguns buraquinhos assim, pra ficar assim. Tá no vídeo, tá tranquilo de entender? Como se fosse aquela parte do macaroon que fica irregular. Espero que não esteja muito babaca falando macaroon. E pra fazer o recheio, a gente vai pegar a parte mais escura da pasta americana e vai fazer como se fosse um hambúrguer. Com ênfase nas aspas. Aí é só colocar uma daquelas metades da bolachinha, colocar o recheio e tampar com a outra metade. E tá pronta a receita pra enganar os melhores youtubers do YouTube. Ó, puxa saco. Ah, mas eu gosto muito da Nilce e do Leon K. Mandou bem, André. Pode vender como gelé de mokodó que dá certo, tá? Agradeço então a participação da Nilce e do Leon pela coragem de provar essa fake food, né? Encarar esses nossos desafios de comida que parecem, as coisas enganam as pessoas. Essa coisa é famosa, tá? Apareceu na televisão. Mais ou menos, mais ou menos. Obrigada pelo convite, Sandro. Ele tá aqui em Vancouver com a gente, tá? É. Mentira, a gente tá em São Paulo. Deixa seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Exatamente. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.